Tô tentando sufocar essa saudade Tô tentando subornar essa paixão Tô tentando resolver essa parada Dar um cheque mate nessa solidão Mas que tentação, que confusão danada Que bagunça que virou meu coração Já não sei se sou a caça ou caçador Já não sei se sou alívio ou a dor Já não sei se sou água ou vinho Tanto faz se acabo sempre tão sozinho Tão carente de amor e de carinho Quem é que vai te amar? Quem vai te amar mais do que eu? Quem vai te dar prazer que só meu corpo já te deu? Quem vai buscar o sol pra incidiar a sua cama? Quem é que com ternura vai apagar a sua chama? Quem vai fazer amor contigo do jeito que eu fiz? Quem vai te amar mais do que eu? Por Deus me diz Já não sei se sou a caça ou caçador Já não sei se sou alívio ou a dor Já não sei se sou água ou vinho Tanto faz se acabo sempre tão sozinho Tão carente de amor e de carinho Quem é que vai te amar? Quem vai te amar mais do que eu? Quem vai te dar prazer que só meu corpo já te deu? Quem vai buscar o sol pra incidiar a sua cama? Quem é que com ternura vai apagar a sua chama? Quem vai fazer amor contigo do jeito que eu fiz? Quem vai te amar mais do que eu? Por Deus me diz Quem é que vai te amar? Quem vai te amar mais do que eu? Quem vai te dar prazer que só meu corpo já te deu? Quem vai buscar o sol pra incidiar a sua cama? Quem é que com ternura vai apagar a sua chama? Quem vai fazer amor contigo do jeito que eu fiz? Quem vai te amar mais do que eu? Por Deus me diz Quem vai fazer amor contigo do jeito que eu fiz? Quem vai te amar mais do que eu? Por Deus me diz Quem vai te amar mais do que eu? Quem vai te amar mais do que eu? Quem vai te amar mais do que eu? Por Deus me diz